Olá irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um vídeo daquela playlist chamada Sinais de Apocalipse. Muito bem, eu quero começar lendo um texto que tem Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 21, e eu quero ler aqui os versículos 9, que vai dizer assim, Quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Ponto. Então já aconteceram guerras aí, primeira, segunda guerra mundial, e tantas outras, né? Vietnã, e vai embora. Aí ele acrescenta no 10, dizendo assim, Então lhes disse, levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. Aí quando começar isso, já tem que ficar ligado. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Guarda essa palavra pestilências aí, pandemias, né? Tá tudo envolvido nisso aí. Haverá também coisas espantosas. Eu quero que você guarda isso também. Espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós, vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões. Sinagogas aqui é apenas uma figura de linguagem, né? Porque antigamente eles entregavam às sinagogas quem era contra Deus. E as prisões e o conduzirão à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. Eu vou parar aqui pra a gente falar um pouco, também a pedido, né? De um fenômeno que é o campo magnético da Terra. Que está mudando mais rápido do que se previa anteriormente. Ou seja, as simulações estão apontando que as alterações estão 10 vezes mais veloz do que se previa antes. Então as mudanças de direção do campo magnético da Terra, que é aquilo que a gente coloca na bússola, né? Norte e Sul, que ele chama campo magnético. Estão ocorrendo de uma forma muito rápida. E o último estudo feito pela Universidade Leeds, que fica sediada no Reino Unido, lá na Europa, com a Universidade da Califórnia, que é sediada lá nos Estados Unidos. São as duas universidades que estão juntas trabalhando e pesquisando essa situação. E isso acabou sendo publicado numa publicação voltada para o setor, que é muito famosa do mundo, chama Nature Communications. Então essas duas universidades, os seus pesquisadores, estão chegando à conclusão de que está havendo uma mudança muito rápida no que a gente chama de coração do planeta, né? Porque dentro do núcleo da Terra é que fica essa área que domina o campo magnético de todo o planeta. Estou falando do planeta Terra. Ou seja, ele fica a mais ou menos 2.800 a 3.000 quilômetros dentro da Terra. Se você começasse a perfurar um buraco, quando chegasse a 2.800 quilômetros, você ia encontrar esse chamado núcleo, o núcleo da Terra. Esse lugar, segundo os pesquisadores, é um lugar de intenso fluxo de ferro fundido. Por isso que na hora que solta a lava, solta aqueles fogos, aquele material, e ele é muitas vezes composto de ferro mesmo. E lá dentro desse núcleo tem correntes elétricas que vão gerar o campo magnético que condiciona a vida na Terra já há centenas de milhares de anos. Bom, isso vem evoluindo nas chamadas eras geológicas da Terra, né? E nos últimos tempos, os cientistas estão assim com um nó, vamos chamar assim um nó, porque eles estão percebendo de que a velocidade de mudança interna da Terra está acima da normalidade. Então há uma alteração muito profunda, há um enfraquecimento do campo magnético, e isso pode ocasionar o que se chama de inversão ou afastamento dos polos magnéticos, ou seja, os pontos da superfície terrestre saem, nos quais saem essas chamadas forças magnéticas, e gera o que nós aprendemos lá na geografia, chamado polos geográficos, né? Norte, sul, leste e oeste, mas somente norte e sul, onde estão os dois eixos, né? Que a gente mais conhece aí, onde a bússola, inclusive, aponta, né? Está acontecendo essa movimentação, assim, fora da normalidade. A última grande transformação, segundo os cientistas, aconteceu há 39 mil anos, isso nos estudos que eles fazem. Então esse deslocamento, que eles estão acompanhando mais de perto, notando um enfraquecimento do campo em relação à costa ocidental da América Central, que eles chamam de excursão de Lachemp, ou seja, uma inversão geomagnética, que registrada aí há mais ou menos 41, 39, 41 mil anos atrás. Então veja bem, o que que é isso, né? Esse assunto tem sido debatido bastante, né? Essa chamada inversão dos campos magnéticos. Os cientistas estão preocupados. Isso é algo que pode acontecer a qualquer momento. Ninguém sabe o dia nem a hora. Assim como também a Bíblia diz, ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Ele disse o seguinte, quando vocês virem os sinais, quando vocês virem, né? Observe como a figueira, né? Quando chega a hora dela dar fruto, ela dar fruto. Então ele fez essa parábola para que a gente fique alerta. Então veja bem, esse fenômeno, né? Estão acontecendo porque há uma variação média, segundo os cientistas de novo, de 16 quilômetros por ano. Isso não acontecia há muito tempo. Então, ele está se deslocando, né? Em torno de 16 quilômetros por ano. Então, segundo eles, a última inversão aconteceu há 781 mil anos atrás. Segundo eles, os cientistas. E hoje, a Terra está se movendo em direção a uma mudança. Onde é norte vai virar sul, e onde é sul vai virar norte. Ou seja, o núcleo da Terra está crescendo, obstruindo o núcleo externo, e aí isso está debilitando o campo magnético da Terra, o que pode provocar, naturalmente, uma inversão de campo. Bom, que consequências poderia trazer isso sob o ponto de vista científico? Seriam, vai mudar todas as infraestruturas elétricas, as infraestruturas de navegação global, porque muda o polo, né? As orientações da fauna, da flora, das aves, das baleias, dos pássaros, né? Que usam esses polos para guiar aquelas grandes migrações, né? Utilizando exatamente esse polo magnético, já está provado cientificamente. E durante esse processo, que ninguém sabe o tempo que dura, o campo magnético da Terra pode enfraquecer, ou até mesmo desaparecer. Eles não têm certeza de nada, né? É mesmo que seja por um curto período de tempo, que também eles não sabem precisar, e isso faria desaparecer imediatamente, se isso acontecer, a única proteção que a Terra possui, e também nós que moramos aqui, para se defender da radiação solar. Então, preste atenção nisso. Se o campo magnético parar, a radiação solar pode nos destruir. Esse é o recado dos cientistas, tá? E eles estão alertando isso já há alguns anos. Não é de hoje para cá. Mas, recentemente, agora no final do ano de 2020, de novo esse assunto voltou a ser manchete, porque a tendência é de que esse tema se torne cada vez mais preocupante porque o astrofísico, aliás, dois. Aliás, não. Um é astrofísico, que se chama Gary Gletzmeier, e o outro é um matemático chamado Paul Roberts. Eles estão criando um modelo para simular esse campo magnético e verificar o que aconteceria caso esse campo magnético se inverta. Como é que é matematicamente que eles poderiam fazer uma certa previsão. então, só para você entender assim, né? Se você tiver uma bússola aí no seu celular, onde é norte vai virar sul, onde é sul vai virar norte. Essa é a chamada inversão dos polos. Então, mais uma vez, o que que eles estão preocupados, né? Muito preocupados. É porque a mudança está dez vezes mais rápido do que eles imaginavam, né? Então, está indo a dez graus, dez graus por ano. É muito para eles. Eles estudam e acham que isso é muito. E a questão que está mais preocupante com essa chamada anomalia magnética do Atlântico Sul, que é a possibilidade de quanto tempo vai ficar sem a proteção e se nós duraríamos para ver e para sobreviver a essa situação. Aí, isso explica também o seguinte, né? Recentemente, aqui mesmo, nesse canal, eu falei que os chineses estão de olho na Lua para montar lá uma base humana mesmo. E nós temos aí, gente, isso já foi notícia, uma outra corrente, que é até americana e com outros países, que estão correndo, acho que voando seria a palavra mais adequada, para tentar fazer uma base em Marte. exatamente por causa também dessa situação da Terra, dessa previsão que está se acelerando cada vez mais. Bom, voltando aí a Lucas, né? Você vai ver de que, olha só, haverá coisas espantosas e grandes sinais no céu. Esse seria um, tá? E que os próprios cientistas estão aí de olho de que ele pode acontecer. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas eles já estão preocupadíssimos. Eu nem vou dizer preocupados, eles estão preocupadíssimos. Uma outra coisa também que eu quero colocar aqui, eu assisti ontem um discurso do líder da Rússia, o Vladimir Putin. Eu fiquei muito preocupado com o que ele falou. Honestamente, que, né, eu não sou de ficar preocupado, mas eu fiquei preocupado. Ele andou falando umas coisas, assim, muito complexas. Ele abordou o Covid, ele abordou o controle mundial, ele abordou, né, uma tentativa de domínio mundial, ele abordou temas, assim, escatológicos mesmo, tá, gente? Foi coisa, assim, séria. Eu vi a fala dele três vezes, né, o pedaço que eu tive acesso traduzido para o inglês e para o português. Aliás, para o espanhol. Eu fiquei preocupado. Sério, eu não sou de ficar preocupado, assim, mas eu fiquei preocupado porque eu não entendi. Ele falou um pouco em código, ele estava falando para um desfile militar, havia centenas, né, eu vou dizer até milhares de militares. E ele começou a falar umas coisas meio em código, mas deu para entender como também mais um sinal desse governo mundial, mais um sinal de apocalipse, mais um sinal de que essa Covid aí tem algo por trás dessa Covid, muito maior do que nós estamos pensando. e eu fiquei deverasmente preocupado. Eu vou rever esse filme algumas vezes e pode ser que depois eu venha a comentar com vocês mais alguma coisa. Mas, ele já está disponível na internet aí, se você conseguir encontrar, convido você a assistir, né, com os olhos espirituais. Eu quero dizer o seguinte, o nosso canal aqui é um canal espiritual. Então, eu não vou entrar em discussão com ninguém sob o ponto de vista científico, eu não sou cientista, eu sou um pastor. Eu, né, vou sempre procurar falar alguma coisa que está aqui na Bíblia. Então, eu, se você não concorda, se você discorda, se você não acredita no que eu estou falando, é uma outra história. mas, eu vou continuar aqui sendo um arauto, né, um arauto da Bíblia, porque o meu papel aqui é ser, né, torre de vigia, ser um atalai, avisar, observar o que está acontecendo, analisar fatos que estão acontecendo na Terra, que estão apontando para, primeiro, o arrebatamento, que depois, o tal, né, governo do anticristo, que está mais do que previsto na Palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e, sempre que tiver alguma novidade nessa área, eu estarei trazendo aqui nosso canal. Acompanhe, compartilhe, né, é sempre bem bacana estar com vocês. Que Deus abençoe. Amém.